Eu sei que vocês amam assistir o que andam pedindo por aqui, esses aqui estão muito legais. Cada pedido tem um produto fofinho ou um produto muito legal, eu vou mostrar cada um agora pra vocês. Vamos começar por esse aqui da ponta, já começou com essa caneta linda de torre, eu acho ela muito legal, porque você pode colocar na sua estante, mesa de estudo, de trabalho, e ela é muito linda. Além desse caderno que eu vou abrir agora pra mostrar como é por dentro. Tem essa capa linda, um dos cadernos mais lindos que a gente tem aqui, e ele é assim por dentro. Tem as divisões, ele é de 10 matérias, só que é o tamanho colegial. Esse daqui começou com marca-texto de macarrão, caneta de lâmpada, apontador de manivela, tá saindo em vários pedidos, cola em bastão fofinha de cacto e abacaxi, carimbinho fofinho também, lápis do signo de leão, lápis rainbow, vamos ver o que tem mais, canetinha que tem suporte pra celular, você gruda no celular, pode assistir vídeo, post-it de arco-íris, e as canetinhas do lançamento da Faber-Castell, que a ponta é 1.0. Ah, tem borracha também do signo de leão. Esse daqui teve duas borrachas super soft, dois marca-textos em gel, esse aqui é aquele que é ótimo pra folhas finas, pra bíblia, pra vadimé, vou deixar um vídeo que eu fiz aqui na descrição, mostrando o teste deles em uma folha fina. Mini grampeador, e esse planner de oncinha muito fofo. Esse aqui tá fofo demais, grande, vou desmembrando ele. Começou com dois apontadores de manivela, duas canetinhas fofas do Pikachu, bloquinho colorido, essas cores são lindas, gente. Várias lapiseiras e lápis. Esse planner aqui maravilhoso. Olha só, gente, que lindo. Estojo do Na United holográfico. É o estojo que eu mais vendo aqui na loja. O pessoal ama demais. Borracha em formato de caneta. De caneta não, borracha em formato de batom, falei errado. Esse bloquinho. Borracha com cheirinho de morango. E mais uma borracha com cheirinho de morango. Só que o cheirinho delas é bem diferente. Essa aqui é mais cheirinho de chiclete. E essa aqui, eu não sei dizer exatamente, mas é muito bom. O pessoal está aproveitando a promoção de planners e escolheu esse daqui do Super Homem. Além do planner, ela escolheu várias borrachas de signo. Tem de leão, câncer, sagitário. Lápis também dos signos. Canetinha com tinta perfumada de laranja e de banana. E essas canetinhas aqui, que são maravilhosas para a escrita do dia a dia. Esse daqui teve canetinha com suporte para celular. Está saindo muito aqui. Além dessa caneta touch, também está saindo muito. Ela também tem esse suporte aqui para você colocar o celular. E essa daqui também é touch, muito linda. Para quem é fã de Harry Potter, a gente tem pasta, caderno. E ela escolheu essa agenda aqui, 2021, muito linda. Controle financeiro. Borracha em formato de caneta. E dois lápis de signo. Escorpião e gêmeos. Esse daqui teve duas canetinhas de docinho. E esse corretivo em fita aqui, muito fofo, de ursinho. Esse aqui eu quero ver se a pessoa vai ser organizada mesmo. Vê escrito, eu prometo que seria organizada. É um planner, agenda, semanal. Muito legal isso. Uma canetinha com suporte para celular. Borracha do signo de virgem. E o lápis também. Comente abaixo qual o signo de vocês. A gente tem disponível de todos. Esse kit aqui da Minnie está muito lindo. Vem essa aqui, que é uma caneta. Olha só que lindo. E três lápis. Tem também caneta do Bob Esponja. E uma canetinha de docinho. Esse aqui eu gravei até para o TikTok e deixei organizado. Porque foi como eu terminei a finalização do pedido. Apontador azul da Faber. Canetinha giratória de foguete. Ela é uma graça. Também teve canetinha com suporte para o celular. Escolheu duas. Duas borrachas em formato de caneta. Uma canetinha do Saski. Dois lápis Rainbows, que escreve colorido. E essa caneta aqui muito linda. Tote. Esse aqui está um dos meus favoritos. Está muito fofinho. Já começou com um apontador de pinguim. Canetinha em formato de flauta. E ainda tem esse pingente fofo de borboleta. Borracha em formato de batom rosa. Caneta com suporte para celular. Borracha SIS Spring. Borracha com cheirinho de morango. Caneta apagável branca. Canetinha de Dino rosa. Esse lápis aqui que é o Rainbow, só que é o gigante. 4 em 1. E para finalizar tiveram essas lapiseiras aqui. Muito lindinhas também. Esse daqui também está muito fofinho. Teve cola em bastão de abacaxi. Canetinha do Bob Esponja. Mini marca-texto de cenourinha. Caneta de torre. E para finalizar, borracha de sagitário. E o lápis também. Vamos gravar agora os 3 últimos pedidos. Teve caneta giratória de nave. Lapiseira de corujinha. Caneta apagável. Corretivo em canetinha. Canetinha de melancia. Essa daqui que tem suporte para celular. E a tote. Apontador de manivela. Que todo mundo está amando aqui. Esse daqui é marcador de página. Que você coloca nas pontas das páginas. Só que é muito fofo. Porque é de corujinha. Essa canetinha aqui. Do Bob Esponja. Caneta de flor. Canetinha com tinta perfumada de menta. E esse lápis lindo da Mulher Maravilha. Ah! Ela escolheu também refil. Para sua lapiseira trocar a ponta. E acabei de ver aqui. Perdidinha escondida na verdade. Uma caneta tote. Essa daqui. Teve cola em bastão de abacaxi. Borracha do signo de câncer. Essa daqui. Que é em formato de caneta. Está sucesso aqui na loja. Ela escolheu a de laranja. Lapiseiras troca a ponta. Escolheu também refil para as lapiseiras. E por último. Uma canetinha de lâmpada. Por último. Para finalizar. Esse aqui é até um pedido da minha xará. A Luisa. Ela escolheu o ashtape. Muito linda. Duas borrachas com cheirinho. Borracha do signo de touro. Bloquinho preto. Uma caneta branca. Ela escolheu a da marca New Pen. A Hashi. E por último. Para finalizar. Duas canetinhas com tinta perfumada. Tem de banana. E de morango. E aí ande